A CIDADE NO BRASIL Onde está o outro lado? Só estamos novos. Estamos indo para o centro. A motorista é uma mulher. Tem um ônibus quebrado. Olha lá o quebrado. Nove hotéis. Um pedacinho que é menor. Está boa. Podés fra gone. No tamanho da montaña. Deixadas. Vamos abrir. Federal Applợ. O que é isso? 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 O que é isso?